Parabéns Cê reclama, o meu coração não contenta, cê me ama, mas de repente, a madrugada mudou, e certamente, aquele trem já passou, se passou, passou, foi daqui pra melhor, foi. Só quero saber o que pode dar certo, não tenho tempo a perder, só quero saber o que pode dar certo. Cê me chama, eu quero ir pro cinema, cê reclama, o meu coração não contenta, cê me ama, mas de repente, a madrugada mudou, e certamente, aquele trem já passou, se passou, passou, foi. Só quero saber o que pode dar certo, não tenho tempo a perder, só quero saber o que pode dar certo. Que delícia, não tenho tempo a perder, só quero saber o que pode dar certo. Que delícia, não tenho tempo a perder, só quero saber o que pode dar certo, não tenho tempo a perder, só quero saber o que pode dar certo. Que delícia, não tenho tempo a perder, só quero saber o que pode dar certo, não tenho tempo a perder, só quero saber o que pode dar certo. Cê me chama, eu quero ir pro cinema, cê reclama, o meu coração não honesto, cê me ama, mas de repente, eu quero still. Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Tá gordo, hein? Parabéns! Parabéns! Valeu!